Fala pessoal ligado na Arquibancada do Galo, essa é a mesma edição do Arquibancada da Base Nesta edição a gente vai falar um pouquinho sobre o fim de semana de sentimentos opostos na base do Galinho Porque a equipe Sub-20 vende duas vitórias, uma pelo Brasileiro, outra pela Copa do Brasil Já o Sub-17 ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, terceiro empate na competição neste fim de semana Tem dificuldades para poder drenar no Brasileirão Sub-17 Mas vamos falar um pouquinho primeiro sobre o Sub-20, que vende bons resultados, vem evoluindo com a temporada No meio de semana o Galinho foi ao Pará, lá em Bragança, interior do Pará E venceu o Garantino por 4x2 para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil O Galinho tinha goleado o Gama na primeira fase por 4x1, jogando em casa E agora encaminhou a classificação para as quartas de final Vitória tranquila, sem muita dificuldade, é verdade que saiu atrás do placar Mas no segundo tempo deslanchou, jogou com um a mais durante boa parte da segunda etapa O Garantino teve um jogador expulso no finalzinho no primeiro tempo E a equipe poupou de alguns jogadores, teve uma vitória de certa forma tranquila, 4x2 Agora vai jogar contra o Garantino na quarta-feira, às 5 da tarde, no Sesc Vindanove, no Belo Horizonte Podendo perder até por um gol de diferença para chegar às quartas de final da Copa do Brasil A competição com o Galinho já venceu em 2017 Um jogo muito interessante, um jogo muito bacana contra o Flamengo Vitória nos pênaltis, um time que tinha o Cleiton, um gol, tinha o Marquinhos no meio campo Enfim, e agora o Galinho vai em busca do bicampeanato aí Se passar pelo Garantino, confirmando a desclassificação, pode enfrentar Flamengo ou Goiás nas quartas de final Já pelo Brasileirão, Galinho é de uma derrota Tinha perdido para o Atlético Canaense no fim de semana Atlético Canaense, um dos melhores times desse campeonato brasileiro Com 4 jogadores convocados para a seleção sub-20 Depois de vencer pela Copa do Brasil, a equipe pegou em bala Venceu a Chapecoense nesse domingo por 2x0 também em Belo Horizonte Jogos sob muita chuva Galinho fez 1x0 no começo da partida Gol do Guilherme Santos Venceu sem dúvida o principal nome desse time Marcou o quarto gol dele pelo Campeonato Brasileiro Marcando um de pênalti, depois de um jogador de Giovani Isso aos 14 minutos Só que aos 25, a partida foi interrompida Porque quem está em Belo Horizonte viu nesse domingo Tem um portal que caiu, principalmente na região de Vinda Nova Muitos raios A luz ali do Sesc e Vinda Nova, a dominação Chegou até a cair em parte Voltou, a partida se retornou depois de 30 minutos E o Galinho que tinha visto a Chapecoense equilibrar as ações ali logo após marcar o primeiro gol Dominou o restante do primeiro tempo e principalmente a segunda etapa O primeiro tempo não teve muitas chances de gol As equipes ainda se adaptavam, um gramado pesado, sobrou muita chuva A chuva a gente tinha parado, mas o gramado ainda estava muito encharcado No segundo tempo, atuação tranquila, dominante Chapecoense chegou só no comecinho da etapa final Um lance que o Jean, na verdade, fez boa defesa Mas depois o Wesley riscou de fora da área do trabalho Denilson, que entrou no segundo tempo Galinho dominou as ações Marcando pressão, saindo jogando desde a defesa Com o bolo no chão Ao que se assemelha muito ao time profissional A diferença já é o esquema tático Porque nesse partido o Galinho jogou com dois jogadores No meio do campo e com praticamente quatro atacantes Quatro jogadores de velocidade e mobilidade na frente Sem um meio armador mais clássico Sem um treino, uma trinca de meio campos Como jogou contra o Atlético Paranaense Jogou com uma equipe bem solta, bem ofensiva E marcando pressão da tal unida final O Atlético não cessou nesse quesito Mostrou bastante dedicação E dificultou muito o jogo do Chapecoense Que não conseguiu sair do campo de defesa Por ataque, fazer as transições E chegar ao gol do Jean Que teve uma atuação ali tranquila Apesar dessa defesa no começo do segundo tempo E aí depois de algumas chances de chutes fora da área O Chapecoense também deu em alguns espaços O Guilherme marcou o quinto Já tinha feito o quarto gol dele no primeiro tempo Marcou o quinto gol dele no Brasileiro Recebeu um passo ali pela direita O jogador que o Guilherme atuou pela direita Pela esquerda, centralizado Tive muita mobilidade Dessa vez, no segundo tempo Ele recebeu pela direita Bateu de primeira Colocado um belíssimo gol O Guilherme chegou ao quinto gol dele Pelo Brasileiro ao Sub-20 Após oito rodadas disputadas E eu, no lado do Gabriel Silva do Palmeiras É o artilheiro da competição Então veja só O Guilherme nos destaques Dessa equipe aí Até poderia ter sido convocado Pela seleção Sub-20 Que está treinando em Itu Melhor para o Galo Que ele não foi convocado É verdade que seria bastante interessante Para o jogador ter essa experiência Mas é a equipe Sub-20 Que conta aí com ele Para ter esse bom desempenho No Brasileiro Galinho, com essa vitória Entrou no G8 Lembrando que os oito primeiros Avançam as partas de final do Brasileirão Então Galinho entrou no G8 Após oito rodadas Ou seja, chegando já na metade da competição Uma marca interessante Uma marca importante Tem treze pontos na competição Está atrás do Cruzeiro Também tem treze O Corinthians é o líder Venceu a sexta partida Em oito jogos disputados Tem dezenove pontos Abriu uma boa vantagem Mas o Galinho está na disputa Está nessa briga Pela classificação E volta a campo Pelo Brasileiro Fazendo clássico No próximo sábado Às três da tarde De novo em Belo Horizonte No Sesc Pegou a América América também Que vem fazendo boa campanha Briga ali pelas vagas No G8 Então vai ter um jogo Bem interessante Antes Como eu falei Pega o Bregantino Na quarta Então Galinho Tem uma boa semana Para seguir embalado Passando aquela escalação Que jogou esse último jogo Contra a Chapecoense Até para a galera Ficar ligada A uns nomes Que vem se destacando Que vem atuando Com frequência Pelo time Galinho E jogou com quatro atacantes Como eu falei Com bastante mobilidade Com o Júlio César Jogando com a camisa dessa Em um treino Praticamente formado Por Guilherme Luciano E Giovanni Luciano e Guilherme Variando bastante posições O Guilherme O Júlio César Perdão Jogando mais pelo meio Muitas vezes Mas também Caindo pelos lados E o Giovanni Mais centralizado no ataque Na verdade Que no primeiro gol Por exemplo Ele saiu E fez uma jogada pela direita Então Tinha muita mobilidade Comandado pelo Marcos Valadares Pra falar também Do Sub-17 Não esquecer Da categoria inferior Que o Galinho Vem disputando O Campeonato Brasileiro Apenas Nessa temporada O Sub-17 Que ainda não venceu O Campeonato Foram quatro rodadas Três após o retorno Da temporada Três empates Uma derrota Após o retorno Da temporada Foram dois empates E uma derrota O Galinho Vinha derrota Para o Vasco Por 2x0 O Vasco Uma das equipes mais fortes Dessa competição Pegou o Grêmio Nesse fim de semana Outro time muito forte Time que vinha liderando O Grupo A Ao lado do Palmeiras E do Vasco Galinho ficou no 0x0 Em casa Um jogo equilibrado Jogo que também Chuveu muito em Belo Horizonte Durante o jogo Mas chegou um pouco mais fraca Na verdade Em relação ao temporal Que caiu no domingo Lembrando que o jogo Foi no sábado Não é sábado da tarde Mas uma chuva Que deixou o gramado pesado Dificultou para os jogadores E o primeiro tempo Foi muito equilibrado Com algumas chances De chutes fora da área Gabriel Atila Foi um dos destaques do Galo Porque fez duas boas defesas É um goleiro Que vem se destacando Nas últimas partidas O que também não quer dizer Que é muito boa coisa Para a equipe Que vem permitindo Muitos chutes dos adversários Mas o Gabriel Atila Vem trabalhando muito bem O Alinho Sofreu poucos gols Para o Brasileiro Com o Sub-17 Marcou também poucos Então mostra uma dificuldade Criativa ali no ataque A equipe que ainda Vem se encaixando No segundo tempo Por exemplo O Grêmio foi melhor Teve mais chances de gol Acabou desperdiçando Algumas oportunidades O Galinho não conseguiu Criar muito Ficou no 0x0 É um Galinho Que tem muitos jogadores Entrando na equipe Contratações Caso do Kayan Por exemplo Dois dos destaques Dessa categoria Vem da Renan Com a equipe de transição Jogadores que foram colocados Para a seleção Sub-17 Caso do Meia Vitinho e Caio Ribas O Sábio Não precisa nem falar Se você acompanha Está na equipe profissional O único da seleção brasileira Que está disputando As partidas Com frequência É o Romulo Zagueiro E também um dos destaques Da equipe Sem dúvidas Ao lado do Gabriel Atila A equipe do Galinho Foi a campo com O goleiro Gabriel Atila Lateral direito João Henrique O zagueiro formado Por Romulo Mateus Dias Que também jogou Com o lateral esquerdo Jogou mais sem defesa Nessa partida Na esquerda O Matheus Antônio Que voltou A equipe Estular Jogador que também Tinha se destacado Pelo sub-17 No ano passado No meio campo Formado pelo Daniel Borges O Gustavo Santos E na armação Caio Mota Camisa 10 Pelos lados Jogaram o David E Luiz Guilherme Mais na frente O Jailson A equipe Contou com as entradas Do Kayan Como eu falei O jogador recém-entratado O Kaique Que foi um dos destaques Do sub-15 Ano passado Ou seja Uma equipe ainda Muito em formação Sub-commono Do Lucas Batista Que vem tendo dificuldades Na competição Mas eu acho que Para a categoria sub-17 Principalmente importante É os jogadores Se entrosarem Pegarem a vítima De jogo de uma competição nacional Muito difícil Contra equipes Que tem um trabalho De base a longo prazo Como eu falei Como o Grêmio Palmeiras E Vasco E quem sabe Buscar uma classificação Buscar um embalo Até porque perdeu Só uma partida E empatou três Então para chegar A primeira vitória E conseguir um embalo Não demora muito Tive o exemplo Do sub-20 Que empatou as quatro primeiras Galinho de volta a campo Então nessa terça Joga contra o Palmeiras Um jogo dos mais difíceis Na minha opinião O Palmeiras é o melhor time Desse brasileiro Sub-17 Ao lado do São Paulo Até o momento O Palmeiras tem o Giovanni Que é o artilheiro Da competição Com sete gols Ele marcou sete gols Apenas em três partidas Ou seja É um dos destaques Da categoria sub-17 Jogador de seleção brasileira Jogo nessa terça Às oito e meia No Sescim da Nova Também no horizonte Todos os jogos Que eu falei Pessoal É com transmissão Da CBF TV Em parceria com o Mike Cruz Então quem quiser Acessar pela internet Consegue acompanhar Os jogos De forma gratuita E torcer pelo Galinho Observar nossos jogadores Nossas promessas Então é isso pessoal Ficamos aqui Começando a edição Do Arquibancário Da Base Aqui no Arquibancário Do Galo Não deixe de licitação Nossas redes sociais É o arqdogalo Arroba arqdogalo Acesse nosso site Arquibancarodogalo.com E claro Confira todos os nossos vídeos Aqui no nosso canal Pessoal Bora com o Arquibancário Para acompanhar De polarizar E orde Para acompanhar O que é isso?